Na primeira parte do capítulo, Zacarias prediz a purificação da terra dos ídolos e dos falsos profetas. Lembremos que a idolatria foi um terrível mal em Israel, causador de inúmeros atos de declarada rebeldia e desobediência. Portanto, esta profecia seria de tremendo efeito positivo. Por outro lado, os falsos profetas exerceram danosa influência entre o povo porque induziram as pessoas ao mau caminho. Dando declarações, informações mentirosas, eles prejudicaram muito as pessoas. A segunda parte do capítulo fala da morte do Messias. O versículo 7 foi aplicado por Jesus Cristo a ele mesmo em Mateus 26, 31. O capítulo termina afirmando que o remanescente invocará o nome de Deus e que Deus ouvirá seu povo. A resposta do povo será o reconhecimento de que o Senhor é seu Deus. O que significa invocar o nome de Deus? Significa buscar a Deus, confiando nele e tornando-o nosso salvador e nosso Senhor. E como é que nós buscamos a Deus? Buscamos a Deus lendo a Escritura, orando e meditando. Você tem praticado isso? Pense nisso, leia a palavra, ore e medite na palavra de Deus. Bençãos do nosso Pai para você no dia de hoje.